E aí, Dorival, está vendo aqui a apresentação? Sim. Uma maravilha. Vou deixar aberto aqui as janelinhas. Muito boa aula ontem. Ah, obrigado. Que bom. Adorei. Não tinha a menor ideia do que seria isso. Que bom. Eu fico feliz. Eu conheço alguma coisa, gosto de acompanhar, mas, realmente, isso aí eu não tinha a menor ideia. Muito bom. Muito obrigado. Qual é a sua área de atuação? Nada a ver com isso. Sou músico. Ah, então. É uma outra pegada aqui. Mas sempre me interessei por física, astronomia, desde pequeno. Ah, que legal. Que bom. Sempre gostei de ler sobre essas coisas. Ah, que ótimo. Eu fico feliz. Aqui, bom, acho que está um pouquinho adiantado. O pessoal está entrando. Vai dar para começar no horário. E aí, então... Não, eu posso ver. Mas... Não, eu vou ver. Agora... E aí a gente começa fazendo abrindo para aquelas perguntas que não conseguiu responder ontem eu dei uma reduzida no conteúdo de hoje porque eu acho que se não ia ficar muito não ia dar para cumprir de qualquer jeito então eu dei uma remoda modifiquei um pouquinho uma parte das coisas que eu ia fazer hoje passei para amanhã como a gente não tem margem nenhuma para dar uma esticada depois das seis é bom garantir não tem margem Obrigado. Só um pouquinho aqui. Obrigado. 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 Nossa, estava difícil tirar do mundo aqui. Vamos lá. Eu acho que já deu o nosso... Dois minutinhos de... o Lorival já deixou todo mundo avisado pessoal, ontem tinha algumas questões que eu não pude responder antes do término da nossa aula a gente não anotou quem perguntou quer recolocar a questão também não sei se já entrou também na aula senão a gente faz isso também no primeiro momento que a gente parar, só pra não perder pra gente ficar aguardando muito aqui algum dos presentes aí gostaria que a gente respondesse alguma coisa senão vou tocar em frente do Luma de qualquer maneira quem tiver questões, acho que a gente pode botar isso até depois ali no chat quem for entrando e tiver questões mesmo que seja de ontem já deixa anotadinho aí que assim no primeiro oportunidade de responder a gente junta também vou lembrar no chat vou ficar lembrando no chat se houve alguma pergunta de ontem maravilha mas vamos começar porque nosso tempo é exíguo vamos lá gente, então hoje a minha intenção é entrar um pouquinho mais em alguns aspectos da produção da radiação síncrotron e principalmente de como que a gente trata essa radiação pra usar pra algum experimento eu tinha previsto de hoje ainda começar a falar sobre a interação radiação-matéria eu não vou fazer isso eu vou deixar isso pra amanhã eu vou gastar uns 15, 20 minutos amanhã falando sobre interação radiação-matéria e daí a gente já entra na técnica de absorção de raio-x hoje eu vou me ater simplesmente a detalhar um pouco mais sobre os aceleradores e as leis de luz em aspectos que são importantes que o usuário conheça tá certo? todo esse curso é pressupondo que um dia vocês possam vir a ser usuários do síncrotron então o que eu tô mostrando pra vocês aqui são conceitos que usuários aprofundados usuários experientes deveriam ter pra otimizar a utilização da radiação-síncrotron na linha de luz mas vamos tocar em frente qual que é o plano de hoje então a gente vai rever essa parte da produção da radiação-síncrotron com um pouco mais de detalhe eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue ter um síncrotron de quarta geração qual que é a diferença ali na tecnologia que faz um síncrotron ser de quarta terceira geração a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe também a diferença entre a produção de radiação por dipolos que sempre vai existir ou por dispositivos de inserção que é o que caracteriza umas máquinas modernas feito isso a gente vai falar da linha de luz as linhas de luz são os instrumentos que capturam a radiação-síncrotron processam essa radiação exatamente que processamento é esse eu vou comentar com vocês nesse momento e é ali que se passa toda a parte do experimento em si da caracterização da amostra tá bom novamente eu já faço meu disclaimer aqui não vai dar pra fazer muito aprofundar muito mas a ideia novamente é dar uma visão genérica pra vocês remetendo as referências bibliográficas pra aqueles que desejarem aprofundar tá bom então tocando em frente vamos começar a falar da produção então aqui esse é um slide de ontem tá bom a ideia toda é sempre essa que a radiação-síncrotron é a radiação emitida quando a gente deflete uma carga tem velocidades relativísticas então se lembrando que a gente tá falando aqui nesse caso toda vez que uma carga é acelerada uma carga elétrica é acelerada ela produz radiação então esse é o processo dos tubos de raio-x é o processo das antenas de rádio quando você tá mexendo os elétrons alternadamente na antena do seu celular na antena de um rádio esse movimento oscilatório tem uma aceleração associada e essa aceleração é que emite a radiação eletromagnética quando essa aceleração se dá em uma carga cuja velocidade não é muito alta exatamente o que é velocidade alta ou não eu vou falar pra vocês daqui a pouco a gente tem uma emissão isotrópica em todas as direções e é por isso que um celular emite praticamente em todas as direções a coisa muda de figura quando nós temos uma carga que é que tem velocidade muito próxima da luz e que é defletida e nesse caso essa emissão deixa de ser isotrópica pra ser um cone muito pequeno o quão pequeno a gente vai ver hoje também nessa aula tá bom então isso relembrando do que a gente falou ontem hoje a nossa aula vai ser como defletir esses elétrons como manter esses elétrons num caminho fechado estável durante horas dentro de um equipamento que a gente chama de acelerador de partícula então vamos lá pra você defletir cargas elétricas existem duas maneiras pelo menos duas maneiras bem estabelecidas uma delas é com campos elétricos você aplica por exemplo um potencial elétrico entre duas placas metálicas e um elétron por exemplo que passa por esse campo elétrico entre as duas placas metálicas acaba sendo atraído pra placa positiva porque o elétron é negativo ele vai pra placa positiva tá certo o campo elétrico o módulo do campo elétrico nesse caso é simplesmente definido como o potencial aplicado a voltagem dividido pela distância entre essas placas isso é uma maneira de defletir elétrons funciona muito bem pra diversas aplicações uma outra maneira de defletir elétrons ao invés de utilizar um campo elétrico é utilizar um campo magnético nesse caso o elétron ele vai ser defletido perpendicularmente à direção do campo e isso vem da lei de Lorentz o que que diz a lei de Lorentz pra gente essa aqui é a equação completa da força de Lorentz sobre uma carga elétrica ele fala a equação de Lorentz essa força de Lorentz diz que a força total numa carga elétrica tem duas componentes uma devido ao campo elétrico e outra devido ao campo magnético no caso elétrico é simplesmente a multiplicação do valor da carga pelo campo elétrico e a força é na mesma direção do campo elétrico eles estão paralelos por isso que aqui nesse caso a força é na direção do campo elétrico é oposto ao campo elétrico simplesmente porque o elétron tem uma carga negativa essa é uma componente mas tem uma outra componente que é devido ao campo magnético e essa força devido ao campo magnético é tão maior quanto maior for a velocidade da carga elétrica na verdade essa componente aqui ela é proporcional novamente à carga elétrica quanto maior a carga elétrica maior essa força mas ao produto vetorial da velocidade pelo campo elétrico então a força ela sempre vai ser ortogonal a direção da velocidade e a direção do campo elétrico nesse exemplo aqui de cima a velocidade está seguindo essa linha tracejada azul o campo magnético é vertical apontando para baixo a deflexão se dá então aqui para a direita percebam é muito interessante isso a deflexão a força não é na direção do campo a força é perpendicular ao campo isso é extremamente importante para tudo que a gente vai falar hoje está certo e o que que a gente por que que eu estou falando dessas duas possibilidades porque vejam bem que a componente magnética depende da velocidade quanto maior a velocidade maior essa componente magnética ou seja quanto maior a velocidade maior o efeito magnético em relação ao elétrico para vocês terem uma ideia deixa eu colocar isso aqui para cima lá aqui para vocês terem uma ideia elétrons está certo com velocidades aproximadamente igual a da luz quando defletidos por um campo magnético de um tesla e um campo magnético de um tesla é completamente factível é um campo baixo para todos os efeitos não é difícil de ser obtido o mesmo efeito com um campo elétrico precisaria de um campo de 300 milhões de volts por metro por exemplo se essas placas estiverem a um milímetro teria que aplicar 300 mil volts não existe forma de fazer isso simples forma simples de se aplicar 300 mil volts entre duas placas que estão a um milímetro provavelmente você ia ter descarga o tempo inteiro então o que acontece é que na prática para elétrons que tem velocidade alta é muito mais utilizado a deflexão magnética do que a elétrica então doravante até o final do nosso curso na verdade a gente não vai tratar muito disso nos próximos dias mas principalmente até o final dessa tarde a gente vai estar falando sempre de deflexão magnética tá bom então sempre vai ter um campo magnético defletindo a carga elétrica no nosso caso o nosso acelerador de partículas essas partículas são elétrons então a gente tá sempre falando de um campo magnético defletindo elétrons notem uma coisa isso aqui é chamado de um polo magnético isso aqui de outro polo magnético esse campo magnético aqui é um campo de dipolo porque são dois polos é um campo reto que sai do norte vai para o sul é um campo em linha reta aqui então isso aqui é um campo de dipolo próximo aqui a região central esse campo é homogêneo e tudo mais fora dessa região ele não é tão homogêneo assim mas para todos os efeitos isso aqui é um campo de dipolo o campo de dipolo é sempre um campo homogêneo dentro do dipolo tá bom mas agora a questão toda que eu quero colocar para vocês é o que são elétrons rápidos tá certo e isso tem a ver com os tais dos eletron volts que a gente tanto fala imagine o seguinte vamos comparar a velocidade do elétron com a velocidade da luz ou seja essa razão ela pode ser no máximo um porque um é a velocidade da luz um elétron nunca vai andar mais rápido do que a velocidade da luz e vamos fazer isso em função das possíveis energias que a gente pode dar para esse elétron um eletron volt é uma energia muito baixa um quilo eletron volt você teria que aplicar mil volts e arrancar esse elétron de algum lugar já é uma energia que precisaria de um pouco mais de cuidado um eletron volt é praticamente o que você consegue com uma pilha de um volt e meio um mega eletron volt você teria que aplicar um milhão de volts para acelerar esse elétron um milhão de volts não é nada trivial de se fazer você precisa de um acelerador de partículas para isso um giga elétron volt então nem se fala é um bilhão de elétron volt tá certo e como que cada uma dessas energias essas energias são dadas em função da energia cinética do seu elétron mas também lembrem-se que a energia do elétron é composta pela energia cinética e a energia de repouso dele então tudo isso faz parte a gente está falando de em algum momento quando a gente começa a falar em relatividade a gente tem que levar em consideração a massa dele também tá certo o Diego Guzman perguntou se os campos são gerados por ímãs permanentes ou eletroímãs eu vou mostrar exemplo das duas situações Diego daqui a pouquinho eu mostro vai ter as duas situações tanto eletroímãs quanto ímãs permanentes então aqui agora eu vou mostrar para vocês esse gráfico o que que acontece então aqui está calculado para alguns valores de energia e qual que é essa relação de V sobre C então o que que acontece aqui um eletron volt praticamente a velocidade comparada com a luz é nula praticamente à medida que se aumenta a energia um quilo eletron volt já começa a fazer um pouquinho de diferença um mega eletron volt você já tem um elétron que está se locomovendo com 80% da velocidade da luz tá ok com um mega eletron volt um mega eletron volt você já está se locomovendo com 80% da velocidade da luz chegando próximo aqui de isso aqui está em uma escala logaritma tá certo então isso aqui é um mev dez mev cem mev um gev então isso aqui ó em dez meves dez mega eletron volts você já está praticamente com a velocidade da luz com cem mega eletron volts é praticamente um nunca é exatamente um né porque o elétron nunca vai ter a velocidade igual da luz a medida o que que acontece como é que aumenta a energia sem aumentar a velocidade você aumenta o que está acontecendo é que a massa do elétron no nosso referencial a massa do elétron aparece parece ser aumentada ela está aumentando por um fator relativístico teoria da relatividade restrita de Einstein e funciona muito bem eu indiquei aqui dois valores noventa quilo eletron volts que são que é a energia com que os elétrons saem do canhão de elétrons lá dos sírios vou retomar isso hoje também e cento e cinquenta mega eletron volts milhões de eletron volts que é a energia com que os elétrons saem do acelerador linear depois disso eles são acelerados até três giga eletron volts ou seja no caso do sírios a energia final aqui de três giga eletron volts esse V sobre C que na relatividade é a definição do beta é 0,99991 então são quatro noves da velocidade da luz 99,99% da velocidade da luz em relatividade você define dois números o beta ou o gama eu não vou entrar na equaçãozinha de qualquer deles mas é importante a gente se lembrar desse número para essa energia uma energia de três giga eletron volts corresponde a um gama de sei lá 5.900 6.000 vamos falar de 6.000 que daqui a pouco vocês vão entender porque eu preciso desse número tá joia? tá bem agora a outra questão que eu coloco para vocês é o seguinte eu estou falando aqui em giga eletron volts em eletron volts isso é uma unidade de energia só que é uma unidade de energia muito pequena então eu quero comparar para vocês o quanto que essa energia se compara com outras unidades que estamos habituados então três giga eletron volts se você simplesmente faz a transformação de giga eletron volt para joule que é a unidade de energia do sistema internacional você tem cinco vezes dez a menos dez joules ou seja três giga eletron volts é pouquíssima energia um elétron com três giga eletron volts é pouca energia ele não vai não transporta tanta energia assim é muita energia para um elétron para o nosso macroscópico seria pouco só que dentro de um síncrotron normalmente não circulam apenas um elétron não circula apenas um elétron circulam vários da ordem isso varia de situação para situação síncrotron para síncrotron mas aí é um número de dez na quatorze elétrons se você multiplica então dez na quatorze pela energia de cada elétron a energia total que você tem multiplicando esse dez na quatorze por cinco vezes dez a menos dez você tem cinco vezes dez na quatro joules ou seja cinquenta mil joules quem lembra da física do segundo grau mesmo transformar de joules para calorias é só dividir por quatro vírgula dezoito então quando você transforma de joules para calorias você tem doze quilocalorias doze quilocalorias vocês sabem o que é doze quilocalorias é uma balinha de mentos se você comer uma balinha de mentos você está ingerindo doze quilocalorias tá bom então essa que a a a energia de um feixe de elétrons dentro dos cílios novamente a comparação é injusta porque eu estou comparando a nossa visão macroscópica com a visão de um elétron para um elétron isso é uma energia gigantesca tá bom o Lucas Maldonado fez uma pergunta interessante aqui de onde vem a energia da radiação se a força magnética não realiza trabalho os elétrons desaceleram na emissão sim os elétrons perdem energia emitindo então você não exerce trabalho teoricamente porque a força magnética a força de Lorentz magnética não exerce trabalho porque ela é perpendicular à trajetória mas ao ser defletido existe a aceleração centrípeta quando você deflete essa aceleração centrípeta faz a carga emitir radiação ao emitir radiação a carga perde energia e vocês vão ver que isso é extremamente importante isso na verdade é que dá o nome de síncrotron para o síncrotron vocês vão ver daqui a pouco tá bom então a a a energia tem que ser reposta de alguma forma a gente vai ver daqui a pouco como é isso de toda maneira fica aqui a comparação tá bom dentro dos sírios é como se girasse a energia dos elétrons dentro dos sírios corresponde a uma balinha de mentos essa figura que eu já mostrei para vocês ontem tá bom então aqui eu estou representando o poxa podia ter corrigido né aqui é 90 quilo elétron volt mais para frente eu corrigi aqui eu não corrigi de novo desculpem então o linac tem o canhão de elétrons que acelera do repouso até 90 quilo elétron volts o linac que depois continua acelerando de 90 até 150 milhões e o booster de 150 milhões 150 mev até 3 giga elétron volts uma vez que eles atingem essa velocidade eles são transferidos para o anel de armazenamento onde são onde permanecem com essa energia e como o Lucas muito bem observou essa energia decai como tempo a gente tem que repor o tempo todo essa energia e é isso que eu vou falar para vocês nos próximos slides uma vez defletido eles emitem radiação e é essa radiação que a gente vai falar na segunda metade da aula por enquanto estamos tratando ainda da máquina queria falar para vocês do linac ontem a gente falou um pouquinho daquele canhão de elétrons o canhão de elétrons é só um filamento aquecido que forma uma nuvem eletrônica por efeito termo-iônico a gente põe uma grade com um potencial positivo de 90 mil volts esses elétrons são arrancados do filamento vão em direção à grade boa parte deles atravessa a grade e entram aqui aqui está representado o canhão de elétrons com o valor correto 90 quilo elétron volts então o canhão de elétrons emite e eles entram nessa estrutura aceleradora notem como é que funciona esse gif aqui eu peguei lá da wikipedia para quem está interessado o artigo do wikipedia sobre acelerador linear está bem bom está bem legal mesmo está bem descritivo vale a pena dar uma olhada o que você faz aqui é colocar de forma inteligente uma corrente um potencial alternado em diversas estruturas metálicas ao longo da trajetória de maneira que os potenciais sempre atraiam o elétron então nessa situação tem um momento que ele é atraído pelo potencial negativo quando ele passa já fica positivo esse positivo repele atrai repele atrai repele e assim vai indo isso lógico que tem uma eletrônica muito sofisticada por trás isso não é feito com potenciais simples isso é feito através de microondas o que você tem aqui na verdade é um guia de ondas onde você injeta microondas é como se fosse um grande fono de microondas tá certo onde você injeta microondas de forma controlada com uma fase bem controlada pra que esses elétrons que saem do canhão cheguem a ser acelerados até lá no final com os 150 mega eletron volts tá bom vou colocar aqui uma foto de como que é o o linac aqui está o linac o pessoal na época que eles estavam montando eu gosto dessa foto aqui porque ela simboliza o linac em si que é essa estrutura mais horizontal e esse tubo aqui é o tubo da guia de onda que traz as microondas que entram no linac formam o potencial necessário pra acelerar os elétrons uma outra fotinho pra vocês verem esse aqui é o canhão de elétrons ele ainda não estava conectado na época mas é o canhão de elétrons esse cara aqui aplica 90 mil volts num filamento e daí injeta lá no linac tá certo essa era uma foto antes de ser instalada ainda tá ok continuemos então aqui a gente falou do linac então olha só aqui eu tenho uma visão mais detalhada do projeto de tudo que a gente chama de linhas de transferência você tem uma linha de transferência do acelerador linear pro booster e uma linha de transferência do booster pro anel de armazenamento então esse cara aqui é o booster esse cara mais externo é o anel de armazenamento aqui eu tô representando toda a linha de transferência do linac pro booster por isso que chama linac to booster transfer line aqui só uma parte final da linha de transferência do booster pro anel de armazenamento tá bom isso aqui é B2S booster to storage ring então olha só aqui só queria mostrar pra vocês o seguinte tá vendo esses imãzinhos azuis aqui vocês vão ver imãs azuis o tempo todo nessa apresentação imãs azuis representam dipolos dipolos que defletem o feixe então aqui tem um dipolo que pega os elétrons com 150 milhões de elétron volts e deflete pra cá deflete de novo vai reto se não acontece nada vai reto vai reto vai reto deflete de novo deflete de novo e finalmente aqui tem um imã super sofisticado é a junção de dois desses imãs aqui que se chamam o septum e o kicker que fazem com que a gente consiga tirar os elétrons do linac e fazer com que eles cheguem sincronizados ao booster então eles entram dentro daqueles elétrons que já estão circulando dentro do booster tá certo é como se o septum e o kicker fossem os guardas de trânsito que dizem quando que os elétrons podem entrar dentro do booster do que eu vou mostrar hoje tudo que for azulzinho em termos de imãs são imãs dipolares esses aqui são dipolares a gente vai falar daqui a pouco esses aqui que são mais laranjas são imãs de focalização são quadrupolos eles vão vir sempre em pares são quadrupolos que vem sempre em pares mas Júlio você não está defletindo o feixe aqui então tem radiação aqui sim tem radiação síncrotron emitida aqui 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 mas essa radiação a gente não usa essa radiação e além do que ela é muito baixa porque a energia é baixa tá bom por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês para mostrar a utilidade dos dipolos. Eles não só defletem o feixe para continuar dentro de um caminho fechado, praticamente circular fechado, mas eles são usados para colocar os elétrons onde nós queremos. Importante é que o campo magnético para você ter essa deflexão desse ângulo preciso, o campo magnético tem que ter um valor preciso também, de acordo com a energia dos elétrons. Uma vez que os elétrons saem do LINAC e entram no booster, eles entram lá com 150 milhões de elétron-volts. A função do booster é acelerar esses elétrons, dar mais energia para eles, para que eles saiam dos 150 mev e cheguem até os 3 giga-elétron-volts. Eu quero falar para vocês um pouquinho de como isso funciona, tá bom? Isso aqui é um desenho esquemático razoavelmente detalhado de um anel de um síncrotron, tá bom? Eu vou usar ele para mostrar como que funciona. Nesse caso aqui, os meus ímãs dipolares que defletem os elétrons, eles são vermelhos, só nessa figura aqui. Então, está vendo que a figura, isso aqui, o anel, ele não é perfeitamente circular, nenhum síncrotron é perfeitamente circular. O que acontece é que você tem trechos retos, é um polígono com trechos retos, e nos vértices desse polígono, você tem um ímã de deflexão, um ímã dipolar de deflexão. Então, aqui, como os elétrons estão indo nessa direção, o campo magnético aponta de cima para baixo, e mantém os elétrons defletidos na boa direção. Então, existem alguns outros elementos que estão aqui que eu vou comentar com vocês. Então, como que funciona o processo todo? Então, primeira coisa, você pega, e esses aqui são ímãs, eletroímãs, é a questão que o Diego colocou antes para a gente aqui, tá certo? Tem eletroímãs, você pode, por que é importante ter eletroímãs aqui? Porque você tem que controlar a corrente neles para controlar o campo magnético. Então, como que você faz? Você ajusta a corrente nesses eletroímãs para que o campo magnético seja tal que deflita nesse ângulo aqui elétrons de 150 mev que vão vir lá do LINAC. Eles vão ser injetados aqui, e com 150 mev vão ficar aqui assim, girando aqui, tá certo? Ótimo. Então, isso é o primeiro passo para acelerar. Uma vez que você injetou elétrons com 150 mev no booster, o próximo passo é aumentar a energia deles. Só que, e como que isso acontece? Então, a primeira coisa, o LINAC vai injetando pulsos em 150 mev e vai acumulando elétrons aqui dentro. Esses elétrons são acumulados e a gente fala de uma corrente elétrica em miliamperes, tá certo? É muito simples, você pega, faz uma transversão, uma seção transversal aqui e vê quantos elétrons passam por segundo, carga por segundo é corrente elétrica. Então, a gente fala da carga armazenada em um síncrotron em termos de corrente elétrica, em termos de miliamperes. em geral é da ordem de centenas de miliamperes, 100, 200, 500 miliamperes. Então, vai injetando aos pouquinhos lá do LINAC até formar a corrente necessária, até acumular a corrente necessária aqui dentro, tá certo? Uma vez que você acumulou a corrente necessária, você para de injetar e agora vem uma outra coisa. Como foi muito bem observado antes pelo Lucas, cada vez que você deflete o elétron, você perde energia, porque ao ser defletido, eles emitem radiação síncrotron e aqui está até mostrando que a radiação poderia ser usada aqui nessas saídas, tá vendo? Aqui eu estou falando de um booster, então o booster não tem linha de luz, mas isso aqui poderia ser o síncrotron antigo do LNLS, por exemplo, que era um síncrotron que usava o anel de armazenamento também para acelerar os elétrons até a energia final. Mas aqui o que a gente vai ter é que os elétrons, essa energia que eles perdem ao emitir radiação, ela é reposta por uma cavidade de radiofrequência. Essa cavidade de radiofrequência fica aqui no meio de um trecho reto e ela é tal que ela fornece um campo elétrico de tal maneira que o tempo quando o elétron passa aqui, ele recebe a energia certinha para repor aquela que ele perdeu. A gente vai falar um pouquinho mais desse funcionamento daqui a pouco, porque é esse processo que dá nome aos síncrotrons, tá bom? Então, aqui, à medida que os elétrons estão rodando com 150 milhões de elétron-volts, a cavidade repõe a energia que eles estão perdendo por radiação síncrotron aqui. essa radiação não é usada, ela é absorvida em absorvedores refrigerados, então, mas você tem que repor essa energia por essa cavidade. Tá legal. Uma vez que isso esteja estável, o que você faz? Você aumenta um pouquinho o campo magnético desses caras aqui e aumenta a potência de radiofrequência que você dá. Por quê? Quanto maior a energia dos elétrons, maior o campo magnético para você ter sempre a mesma deflexão. Então, o nome do jogo aqui é aumenta campo magnético e aumenta a potência da radiofrequência em conjunto até que a energia chegue em 3 giga-eletron-volts. Então, em paralelo, você aumenta tanto o campo magnético dos dipolos quanto a potência de RF até que isso chegue em 3 giga-eletro-volts. No caso de um booster, quando isso acontece, em seguida, você aciona um outro imã que deflete esse feixe para o anel de armazenamento. Então, esse é um processo de aumentar a energia usando o síncrotron. Era isso que o pessoal da General Electric, lá em 1947, estavam tentando fazer. Eles queriam passar da limitação que os ciclotrons têm usando uma nova tecnologia que, na época, que ficou conhecida como síncrotron. Então, os síncrotrons são descendentes diretos dos ciclotrons e eles vieram para aumentar a energia possível num anel de armazenamento, num anel de acelerador de partículas. Então, esse processo aqui é muito rápido, é todo feito automaticamente. dá para vocês terem uma ideia da complexidade em termos de controle, de eletrônica por trás de tudo isso daqui. Tá bom? Uma coisa que o Diego também perguntou aqui é se os quadrupolos servem para corrigir a repulsão dos elétrons. Sim, os elétrons, por serem todos negativos, eles tendem a se repelir. Mas esse efeito é muito reduzido em condições relativísticas. Ainda existe, mas é reduzido. Os elétrons têm uma tendência menor a se repelir quando eles são em velocidades relativísticas. E os quadrupolos fazem isso. A gente vai ver daqui a pouco como é que eles fazem isso. Então, a gente volta aqui para o nosso diagrama. Uma vez que eles chegam com 3 giga elétron volts no anel de armazenamento, eles passam, são transferidos... Perdão, gente, falei errado. Rebobina aqui. Uma vez que eles chegam a 3 giga elétron volts no booster, que é esse anel que fica mais interno, eles são transferidos pela linha de transferência para o anel de armazenamento. E o anel de armazenamento também tem uma cavidade de rádiofrequência, também tem dipolos, mas eles só precisam ficar em 3 giga elétron volts, não precisam aumentar mais. Mas, pô, Júlio, por que você tem que ter um booster e um anel de armazenamento? Porque a tecnologia ótima para acelerar é diferente da tecnologia ótima para armazenar. a gente falou para vocês que os cílios ontem eu respondi uma pergunta desculpa, eu não lembro quem perguntou ontem sobre como é que a gente faz para melhorar a coerência. Eu falei que o feixe é pequenininho. Para ter um feixe de luz pequenininho você tem que ter um feixe de elétrons pequenininho. E você não consegue fazer um feixe de elétrons pequenininho no booster. Você só consegue otimizar esse tamanho, diminuir o máximo possível o tamanho do feixe de elétrons no anel de armazenamento. Porque como as necessidades são diferentes de um e do outro você precisa dos dois booster e anel de armazenamento. Tá bom? Então o anel de armazenamento a função dele é deixar os elétrons rodando lá a 3 giga elétron volts fornecer fornecer a energia que eles perdem ao emitir radiação síncrotron e ter essa interface com as linhas de luz. A gente vai ver essa interface daqui a pouquinho também. Tá bom? Vamos lá. Agora eu queria deixa eu voltar uma coisa para vocês aqui Prívis aqui dentro do anel de novo o anel não é perfeitamente circular ele tem feito por segmentos é um polígono no caso do Sirius é um polígono de 20 lados e em cada canto eu falei que tinha um dipolo naquele exemplo que eu dei anteriormente no caso do Sirius isso é um pouquinho diferente em cada canto do polígono de 20 lados você tem todos esses ímãs aqui e aqui vem a resposta se vocês são eletroímãs ou ímãs permanentes todos esses ímãs aqui são eletroímãs exceto esse ímã central aqui qual que é a ideia gente tudo que é azulzinho é dipolo a gente chama de bending magnet então é o B1 o B2 B2 e B1 eles são simétricos aqui e o B central esse central aqui é um dipolo de campo permanente um dipolo permanente de 3,2 Tesla a gente vai falar de cada um deles daqui a pouco em laranjinha aqui são quadrupolos eles estão como Q alguma coisa Q1 Q2 Q3 Q4 em laranjinha são quadrupolos a função dos quadrupolos é exatamente essa que o 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 se fossem lentes só que essas lentes em vez de serem de vidro são lentes magnéticas então a gente usa quadrupolos para focalizar e o S que está aqui são sextopolos esses sextopolos eu vou mostrar para vocês para que eles servem daqui a pouquinho mas só para vocês terem uma ideia a cara do imã desse imã central aqui é essa ele tem uma série de imãs permanentes de baixo campo e aqui eles têm um arranjo tal que eles têm 3,2 tesla então ao longo desse comprimento desse dipolo existe uma deflexão de 4,3 graus tá bom esses outros imãs B1 aqui eles são imãs de baixo campo são eletroímãs aqui está representado as bobinas deles são eletroímãs que chegam até 0,7 56 tesla esses caras têm um pouquinho menos de um metro de comprimento e defletem 2,8 graus o próximo da lista são os B2 eles são um pouco mais longos ainda o mesmo campo magnético mas como eles são mais longos eles defletem um pouquinho mais 4,1 se você pega a deflexão de todos esses cinco imãs que estão aqui o que você tem é uma deflexão total de 18 graus que é o que você precisa para fazer um polígono de 20 graus 360 graus dividido por 20 dá 18 então essa deflexão total em cada a gente chama isso aqui de super rede e por que que é feito dessa maneira gente aqui a gente não poderia usar apenas um imã poderia só que vocês vão ver daqui a pouco o seguinte que os elétrons eles não tem todos exatamente 3 giga eletrovolt existe uma pequena variação de energia entre eles e cada vez que você tem essa variação de energia você tem trajetórias diferentes dentro do dipolo é como se o dipolo fosse um prisma que dispersa em energia esse feixe de elétrons então se você faz toda a deflexão num dipolo só essa dispersão é tão grande que é muito difícil de corrigir você corrige isso com sexto polo e sexto polo é que fazem isso só que daí é muito difícil você ter sexto polos que sejam eficientes quando você tem essa deflexão tão acentuada em um único componente por isso que a técnica para você ter e se você não consegue compensar isso você acaba tendo feixe de elétrons muito largos e aí acabou o seu feixe pequeno já era você não consegue ter uma máquina de quarta geração você acaba tendo uma máquina de terceira geração as máquinas de terceira geração em geral não todas mas em geral quase todas tem um ou três dipolos a cada super período o Sirius e as máquinas de quarta geração tem de cinco a sete desses dipolos e cada um deflete um pouquinho corrige na entrada deflete um pouquinho corrige na saída corrige na entrada deflete um pouquinho corrige na saída deflete corrige deflete corrige deflete corrige e dessa forma você tem um feixe que entrou pequeno e apesar de ser defletido por dezoito graus aqui sai pequeno também então isso é importante para a gente então isso aqui é chamado de multiband acromat tá certo é multiband porque são vários bending magnets e acromat porque isso faz com que todo esse sistema seja independente não tenha aberração cromática aberração cromática tem a ver com a energia dos elétrons é como se cada energia do elétron fosse uma cor quando a gente faz analogia com a ótica e aqui tem um desenho dos quadrupolos e um desenho dos sextopolos então é um desenho de um desenho técnico exatamente como eles são lá na máquina tá certo esses quadrupolos eles sempre vão em dois porque um quadrupolo sempre focaliza numa direção e desfocaliza na outra a gente sempre usa ele em pares para tentar minimizar o efeito no fecho e o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui então existem três tipos de imãs dentro do síncrotron imãs dipolares os dipolos que fazem deflexão no caso dos sírios um dipolo permanente e vários dipolos eletroímãs os quadrupolos tem essa carinha aqui e na verdade o legal de um quadrupolo é que com essa disposição de campos o campo magnético ele é zero aqui ou seja se você posiciona um elétron que passa na órbita ótima não sofre nada e um elétron que passa um pouco fora dessa direção ele sofre um uma ele enfrenta um campo magnético que é tão grande quanto a distância que ele estiver do centro ou seja o campo magnético varia linearmente com a distância do centro um sexto polo faz a mesma coisa aqui no centro dele o campo é zero um elétron que passa aqui não sofre absolutamente nada mas ele quando está nessa orientação aqui o campo varia nessa direção horizontal que eu estou mostrando aqui varia com o quadrado da distância entre o centro e a posição que o elétron passa e isso é importante para corrigir as aberrações cromáticas que eu vou falar para vocês exatamente daqui a pouco que são as aberrações devido ao fato que os elétrons não têm todos a mesma energia tá bom continuando aqui esse daqui agora eu quero falar justamente sobre essa parte da aberração cromática eu voltei com aquela figura nossa do dipolo esquemático defletindo um elétron e aqui o que eu estou fazendo estou vendo uma visão de cima uma visão superior do que está acontecendo aqui então o elétron vem em linha reta a hora que chega na região que tem campo magnético ele é defletido 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 e sai em linha reta isso aqui é para um elétron com uma certa energia se você tem elétrons com outras energias isso vai mudar por exemplo o elétron aqui vermelhinho ele tem energia menor eu coloquei simbolizei energia menor como ele tem energia menor e está sujeito ao mesmo campo magnético ele vai ter uma deflexão maior ele sente mais o campo magnético por outro lado elétrons que tem uma energia maior eles tem uma deflexão menor então isso aqui é o efeito de prisma que eu falei para vocês é como se o ímã dipolar fosse um prisma para o feixe de elétrons aqui você tem um feixe branco porque tem todas as energias é que ele está disperso nas cores que ele tem lógico que elétron não tem cor é só uma metáfora aqui que a gente está falando mas o princípio é o mesmo então notem também que todos os ímãs dipolares grandes os ímãs dipolares estão defletindo na horizontal então toda essa dispersão em energia essa dispersão em cores essa aberração cromática está no plano horizontal por isso que os sextopolos eles só interferem na aberração cromática na horizontal não precisa se preocupar com a aberração cromática na vertical ela existe ela não é zero mas é muito pequena por construção ela existe na verdade os graus de liberdade horizontal e vertical dos elétrons eles não são independentes está certo eles é um grande oscilador harmônico um síncrotron e esses graus de liberdade não são independentes mas por projeto você consegue fazer com que eles sejam quase desacoplados eles não são totalmente desacoplados mas são quase desacoplados a parte vertical da parte horizontal então é para isso que serve um sextopolo para fazer com que esses caras aqui voltem todo mundo para a trajetória ótima que é a trajetória azul então voltando a história só para dar uns nomes porque vocês vão ver isso eventualmente se vocês forem submeter um projeto de pesquisa no Sirius ou em outro síncrotron vocês podem ter algum tipo de descrição desse tipo aqui é um multiband acromat é aquilo que eu falei multiband é porque são múltiplos dipolos é banding magnets está certo então múltiplos banding magnets acromat porque com essa configuração você mata a aberração cromática não mata você minimiza ao tanto que você pode dizer que você está no limite do que consegue ser feito pela pela física de aceleradores no Sirius como a gente deflete de 18 graus por cada uma dessas sessões você tem 20 dessas células está certo 20 desses períodos de five band acromat se tivessem sete dipolos seria seven band acromat se tivesse três e em geral quase sempre eu não conheço nenhum lugar que seja par em geral é ímpar para que seja simétrico em torno de um elemento central aqui tá bom pode ser que exista par eu que não conheço eu não sou especialista em física de aceleradores então aqui mas o importante que eu quero que vocês percebam o seguinte de novo vamos voltar lá que isso aqui já começa a ficar mais próximo do nosso papel como usuários entre cada multi band de acromatos existe uma linha reta então o elétron veio de uma linha reta foi defletido passou para outra linha reta essas linhas retas são chamadas de trechos retos esses trechos retos são extremamente importantes nos anéis de terceira e quarta geração eu vou falar para vocês daqui a pouco exatamente o porquê tá bom no caso do Sirius nós temos 20 trechos retos desses 20 trechos 5 são longos no sentido que tem 7,5 metros e 15 deles são um pouco mais curtos 6,5 metros é uma informação mas só para vocês entenderem que tem isso é que é importante porque dependendo do experimento que se quer fazer com a radiação síncrotron pode ser interessante ter uma sessão longa ou uma sessão uma sessão curta daí isso também tem a ver com a pergunta de ontem porque tem algumas linhas são longas no final da aula eu vou entrar um pouquinho mais nesse mérito tá bom então vamos lá continuando falando e agora vem a história de que por que o síncrotron se chama síncrotron tá bom vamos lá recapitulando aqui entre nós a radiação é emitida a cada deflexão nos síncrotron a gente tem radiação emitida pelos bending magnets 1 pelos bending magnets 2 e pelos bending magnets centrais então todos eles emitem radiação na verdade nós temos utilização para todos eles em princípio na prática a gente não consegue usar todos eles uma questão de espaço mas todos eles poderiam ser utilizados em princípio então a radiação é emitida em cada deflexão nos dipolos a energia perdida ao emitir a radiação corresponde a 236 kilowatts tá bom então aquela pergunta lá que deixa eu ver quem fez aqui acho que foi o Lucas né então Lucas a cada volta a cada volta não digamos assim a cada segundo os elétrons estão emitindo fótons e essa fótons reduz a energia esses fótons reduz a energia deles em 235 quilojoules tá bom então em potência 236 kilowatts tem que ser reposta essa energia senão o elétron começa a ficar rodando cada vez menor a órbita fica cada vez menor 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 até que se choca com a câmera e você perde o feixe isso é quase que instantâneo se você não perder se você não repor a energia de um elétron de 3 giga elétron volts ele chega a dar 3, 4, 5 voltas na máquina e cai esse foi um dos primeiros testes que o pessoal fez no Sirius ver quantas voltas davam antes de ligar a cavidade de radiofrequência que daí você tem uma ideia do alinhamento com bom estar o alinhamento total da sua máquina então para repor esses 236 kilowatts é necessário uma cavidade de radiofrequência na verdade no Sirius vai ter mais de uma cavidade de radiofrequência nos Sirius uma cavidade de radiofrequência gente é uma válvula na verdade a válvula joga micro-ondas dentro dessa cavidade de radiofrequência e nem são tão micro assim aqui no nosso caso são 500 megahertz 500 megahertz o corte transversal de uma cavidade de radiofrequência aparece com isso aqui e o que acontece você chega com a sua radiofrequência aqui e joga isso formam ondas que estão aqui dentro o potencial elétrico dentro da cavidade varia com essa frequência de 500 megahertz agora se segura comigo aqui presta atenção se ajeita aí na cadeira porque é uma coisa extremamente interessante de entender como é que funciona o síncrotron é feito de tal maneira que a oscilação do campo elétrico com o tempo ela dá exatamente o campo elétrico para aquele elétron que perdeu a energia correta a gente chama isso de elétron o elétron médio aquela que tem o elétron ideal que tem a trajetória ideal dentro do síncroton esse elétron ideal ele não só tem a energia ideal como ele tem uma trajetória ideal se ele segue essa trajetória ideal e perde a quantidade prevista de energia ele vai chegar nesse tempo em que o campo elétrico está nesse valor e esse campo elétrico é exatamente a energia que ele precisa para voltar ao que ele tem ao que é o valor ideal agora imaginem que um outro elétron tá certo um elétron A ele tinha menos energia que o ideal se ele tinha menos energia que o ideal ele era ele acaba ficando assim desculpa se ele tem menos energia que o ideal a o a órbita dele vai ser um pouco menor tá certo ele vai ser um pouquinho menor e ele vai chegar antes na cavidade de radiofrequência volta comigo imagine o elétron A o elétron A ele já tinha ele por várias razões qualquer razão que a gente o elétron A ele tinha menos energia do que o elétron ideal se ele tinha menos energia ele vai ser defletido mais vai ter uma órbita ligeiramente menor e vai chegar antes do elétron ideal ele chegando antes do elétron ideal ele vai ver um campo elétrico maior na cavidade de radiofrequência ou seja ele vai receber mais energia e na verdade isso é feito é calculado de modo que quando ele chegar nesse ponto aqui ele vai voltar tender a voltar para a energia ideal por outro lado um elétron B ele vai ter mais energia a gente vai assumir que ele tem mais energia que o elétron ideal ele vai ser menos defletido do que os demais porque ele tem mais energia isso vai originar uma trajetória maior dentro do síncrotron ligeiramente maior não muito maior mas ligeiramente maior ele vai chegar depois do que o elétron ideal e ele vai chegar no momento em que o campo elétrico da cavidade de radiofrequência é ligeiramente menor nesse caso ele vai receber menos energia e é o que ele precisa para voltar na energia nominal ou seja gente elétrons acabam sendo aglutinados em torno dessa energia ideal tá bom e isso tem um efeito secundário interessante interessante os elétrons são autossincronizados ou seja se ele está muito devagar ele ganha mais e vem para o ideal se ele está muito rápido ele ganha menos e vai para o ideal é por isso que essa máquina por ser sincronizada chama-se síncrotron é esse processo de aceleração que dá nome a máquina síncrotron tá certo o efeito secundário disso é que você não tem uma distribuição contínua de elétrons dentro da sua máquina ele faz com que os elétrons se acumulem em pacotes esses pacotes tem a frequência da cavidade de radiofrequência ou seja olha só a radiação não é mais emitida não é mais não eu nunca falei que ela era emitida continuamente a radiação não é emitida continuamente no sincrotron ela é emitida em flashes flashes porque os elétrons são distribuídos em pacotes e cada vez que um pacote é defletido é que ele emite radiação então esses os flashes são emitidos a cada 500 megahertz a cada 0 2 segundos que a frequência corresponde a frequência de 500 megahertz tá bom então a frequência de emissão desses flashes de radiação é a mesma frequência da cavidade de radiofrequência já que existem esses flashes o fato é que o tamanho do aqui tá exagerada essa representação apenas elétrons que chegam num intervalo muito curto em torno desse valor de referência esse valor ideal é que sobrevivem e esses elétrons é que são os que permanecem horas e horas e horas dentro do síncrotron e isso dá um comprimento desse pacote esse pacote tem um comprimento máximo e esse pacote ele tem uns 11 milímetros de comprimento o que como tá viajando a velocidade da luz o pulso de luz dura 37 picos segundos e cada pulso é espaçado por 2 nanosegundos que é o período correspondente a 500 megahertz e isso faz o síncrotron uma outra dá uma outra característica para o síncrotron o síncrotron tem uma fonte pulsada e toda vez que você tem uma fonte pulsada isso te permite fazer estudos dinâmicos fazer coisas em medidas em função do tempo isso é muito interessante isso é muito utilizado em síncrotrons então é uma das características a mais de síncrotrons que a gente vai acrescentar naquelas que a gente já conhece eu tô chegando no final da parte de aceleradores eu vou entrar na parte de linhas de luz a gente vai fazer uma pausa para responder as questões tá bom então já se preparem aí para as questões quem tiver o que eu queria era encerrar essa parte do anel com algumas com alguns parâmetros importantes para vocês como usuários tá bom toda vez que você for olhar para um síncrotron no intuito de utilizar uma linha de luz você tem que também olhar para a máquina e você pode se perguntar alguns parâmetros importantes da máquina para comparar por exemplo entre máquinas muito embora a gente não tenha muita escolha mas a energia de operação dos elétrons os 3 giga eletronvolts no caso dos sírios é uma delas isso determina qual a faixa ótima de fótons que você vai ter no seu experimento a corrente de operação os miliamperes que correspondem a carga estocada é um outro parâmetro quanto maior isso maior a quantidade de radiação que você tem é proporcional o dobro de corrente te dá o dobro de fótons em todas as energias a estrutura temporal que nós acabamos de falar também é um parâmetro interessante porque pode te permitir fazer experimentos dinâmicos não precisa usar a estrutura temporal do síncrotron para fazer experimento dinâmico porque tudo depende da sua da faixa de tempo que você está interessado para fazer a dinâmica mas é a maior a dinâmica mais rápida que se daria para fazer no síncrotron é usando a estrutura temporal do feixe de elétrons do feixe que corresponde aos flashes da radiação o síncrotron não tem a maior resolução temporal de todos os equipamentos disponíveis os lasers tem resolução temporal mil vezes melhor do que o síncrotron mas de novo são coisas cada um tem uma aplicação diferente e como usuários um parâmetro importante para vocês saberem do anel de armazenamento é esse parâmetro aqui que é chamado de emitância a emitância a gente pode falar de emitância dos elétrons e emitância dos fótons tá certo a emitância é o produto do tamanho do feixe pela divergência do feixe e você define isso na direção horizontal e define isso na direção vertical aqui sigma é o tamanho do feixe e sigma linha é a divergência desse feixe então a emitância ela como o ângulo é adimensional a emitância acaba tendo a unidade de milímetro você pode até falar milímetro milirradiano se quiser micron microradiano metro radiano depende é uma questão só de potências de 10 mas é sempre essa unidade no final das contas é uma unidade de comprimento mas a emitância é sempre o produto de um tamanho por uma por uma divergência você define isso tanto na vertical quanto na horizontal é muito importante saber a emitância do feixe de elétrons porque a emitância do feixe de elétrons define a emitância do feixe de fótons a menor emitância que um feixe de fótons pode ter é dada pela emitância dos elétrons se os seus elétrons tem uma emitância muito pequena você vai estar a emitância do feixe de fótons vai estar limitada apenas pelo comprimento de onda desses fótons e por alguns parâmetros da instrumentação mas agora se o seu feixe de elétrons for uma emitância muito grande ou seja se eles tiverem um tamanho muito grande ou uma divergência muito grande daí você vai estar limitado pelos elétrons tá bom? então isso aqui é uma representação uma discussão sobre isso tá nesse livro do Wilmot tá bom? então é vai a pena dar uma olhadinha pra quem tá interessado acho que eu tenho acho que eu não passei pra vocês as referências completas mas estão na emenda esses livros estão na emenda tá bom? vamos lá menor emitância de elétrons corresponde a menor feixe de fótons é isso que eu falei pra vocês quanto menor a emitância dos elétrons menor a emitância dos fótons isso significa feixe pequeno com divergência pequena e isso é ótimo pra nosso experimento se a dimensão do feixe de fótons ela é dada como eu falei pra vocês pela emitância dos elétrons e pelo comprimento de onda dos fótons comprimento de ondas muito grandes tipo infravermelho visível vai ser o tamanho do feixe de fótons vai ser definido pelo comprimento de onda mesmo mas pra raio-x que tem comprimento de onda muito pequenininho acaba sendo definido o tamanho do feixe fica definido pela emitância dos elétrons tá bom? quando você tem o tamanho do seu feixe de fótons limitado pelo comprimento de onda desses fótons a gente fala que tá no limite de difração e aí que são síncrotrons de quarta geração tá bom? então assim lógico que um síncrotron pode estar limitado no limite de difração até um certo comprimento de onda razoavelmente grande que é maior do que a emitância dos elétrons e pode estar limitado pelos elétrons pra comprimento de ondas menores mas o que define um síncrotron de quarta geração é que nesse síncrotron pra uma boa parte do seu espectro emitido o limitante é o comprimento de onda dos seus fótons tá bom? então isso é o que define um síncrotron é uma das definições do síncrotron de quarta geração então com isso eu vou encerrar a parte de máquina tá bom? e são 5 e 7 agora a gente vai agora tem uma a parte da produção da radiação síncrotron e da linha de luz eu vou fazer uma pausa aqui e responder as duas perguntas do Jefferson então a pergunta de ontem era se tem algum efeito significativo da radiação síncrotron relacionado a pressão de radiação a resposta pra isso Jefferson é não sei eu nunca me perguntei sobre pressão de radiação de síncrotron eu não saberia te dizer se eu nunca sei nenhum experimento que explorasse isso dentro de um síncrotron tá bom? eu posso me informar pra ver se tem alguma coisa mas eu acho que a gente ainda tá longe de ter fluxos de fótons tão grandes por exemplo quanto alguns lasers né por exemplo tem lasers de alta potência eles tem brilhos que são muito maiores do que os brilhos do síncrotron e esses são aqueles lasers que são usados pra fazer confinamento de matéria que são pra fazer produzir fusão nuclear então são essas ondas de choque são lasers que são muito cujo brilho é muito maior do que a gente tá falando dos síncrotrons eu acho que enquanto enquanto síncrotron nós ainda não estamos próximos de ser de poder explorar ou ter alguma limitação devido a pressão de radiação por exemplo existem os lasers de elétron livres que são que antes a gente chamava de síncrotrons de quarta geração o brilho dos lasers de elétron livres é muito alto e ele pode simplesmente destruir a sua amostra com um pulso é tanto fóton em um pulso que ele pode destruir a sua amostra só que a destruição da amostra é mais lenta do que a interação da radiação com a matéria e você consegue medir ainda algum efeito com aquele único pulso você destrói a sua amostra mas você consegue medir isso é uma das coisas que acontecem nos free electron lasers nos lasers de elétron livre em síncrotron a gente não chega a tanto tá bom mas eu vou dar uma olhada mas eu acho que eu não lembro de nenhum efeito relacionado a pressão de radiação essa foi a pergunta de ontem a pergunta de hoje é dada a natureza pulsada é possível utilizar um síncrotron como fonte de luz para a ótica não linear e espectroscopia resolvida no tempo então isso é feito só que não é frequente que é o que você pergunta em seguida não é frequente porque um síncrotron não é uma boa fonte pulsada eu falei para vocês que o síncrotron tem uma repetição tem um comprimento de pulso da ordem de fento de picos segundos tá certo são 50 picos segundos quase todos os síncrotron modernos tem uma largura de pulso de 50 picos segundos isso aí é gigante comparado com o que o pessoal consegue em lasers pulsados em laser pulsado hoje está fento segundo em laser pulsado é rotineiro o pessoal consegue chegar em ato segundo em lasers então dá para usar sim do jeito que você falou usar essa natureza pulsada até para fazer experimentos que utilizam isso daí a gente faz espectroscopia resolvida no tempo não exatamente da mesma forma que o pessoal faz com laser mas dá para usar essa estrutura só que não é o melhor uso para o síncrotron o síncrotron não é a ferramenta melhor para fazer isso tá joia mas dá para fazer e é interessante em alguns casos então tá bom não tem nenhuma mãozinha levantada eu acho que a gente respondeu essa pergunta se não ficou respondido vocês refaçam a pergunta por favor tá bom e vamos tocar em frente aqui senão a gente não vai terminar antes das seis né eu sou enrolado eu falo pra caramba vamos lá a gente viu como manter elétrons em órbita circular a gente viu que tem os dipolos e os dipolos cada vez que emitem radiação os dipolos perdão os dipolos cada vez que defletem os elétrons eles emitem radiação só que os dipolos não são a forma mais eficiente de emitir radiação no síncrotron vocês lembram dos trechos retos entre os cantos né os lados do polígono pois bem esses trechos retos eles são usados pra colocar o que a gente chama de dispositivos de inserção o que a gente vai ver agora é a diferença entre os dispositivos de inserção que a gente vai ver daqui a pouco e a radiação de dipolo a radiação de dipolo sempre existe sempre existe síncrotron de primeira segunda terceira ou quarta geração sempre existe mas ela não é a mais poderosa digamos assim não é a que tem maior brilho pra gente brilho é o parâmetro mais interessante vamos falar da radiação de dipolo quando o elétron emite radiação ao ser defletido quando ele é no estado quando a velocidade são relativísticas forma esse cone muito pequeno muito estreito a abertura desse cone é inversamente proporcional a gama se lembra se lembra aquele gama que eu falei lá no começo relativístico que era em torno de 6.000 para o sírios então é esse gama que eu estou querendo falar aqui então a abertura desse cone para o sírios é da ordem de 1 sobre 6.000 para o caso para o sírios isso dá aproximadamente 200 micro radianos gente vocês sabem o que é 200 micro radianos imagina 1 grau lembra lá do transferidor pega no transferidor imagina 1 grau tá bom esse 1 grau corresponde a 17 mil radianos 1 grau lá no transferidor corresponde a 17 mil radianos vamos arredondar para 20 mil radianos divide esses 20 mil radianos por 10 você vai ter 2 mil radianos divide por 100 você vai ter 200 micro radianos então essa abertura aqui é 1 centésimo de grau agora vocês fazem aquela cara de espanto tá bom não estou vendo vocês mas agora eu espero aquela cara de espanto então a abertura desse cone para os elétrons de 3 giga eletrovoltos do sírios é da ordem de 1 centésimo de grau então ele é uma linha é praticamente uma linha tá bom é na verdade aqui eu tenho uma então aqui a gente tem esse esse efeito de diminuição do cone por causa do ângulo de emissão devido ao efeito relativístico e lembrem que os elétrons eles são distribuídos em pacotes dentro do síncrotron aqui está representado como se fosse um círculo perfeito tá bom quando ele é defletido você não consegue você fica observando aqui ó cada pacote que passa emite um pulso um pulso um pulso quem é da física quem é da engenharia elétrica quem é da matemática tá acostumado a ver aquela aquela coisa de decompor um pulso em suas componentes senoidais e cossenoidais isso a gente chama de transformada de Fourier a transformada de Fourier ela diz a gente é um teorema de Fourier diz que qualquer sinal que você tenha pode ser decomposto na soma de senos e cossenos de frequências bem estabelecidas então como a gente acaba tendo um sinal pulsado aqui na nossa linha de luz que representa o observador aqui o que a gente tem é uma distribuição é uma transformada de Fourier desse pulso temporal da transformada da distribuição em energia do seu pulso então o que a gente tem aqui novamente é o pulso que a gente vê na linha de luz por ser tão estreito ele é composto por diversas frequências o pulso no tempo é ele é composto por diversas frequências isso é a transformada de Fourier a transformada de Fourier de um pulso em um dipolo sempre tem essa cara aqui ela tem o máximo e diminui gradativamente à medida que a energia muda isso aqui é um gráfico preciso conhecido está lá no Jackson que eu mencionei na aula de ontem tá bom esse daqui é normalizado em função daquilo que a gente chama de energia característica do dipolo qual que é a energia característica do dipolo tem uma uma equaçãozinha prática aqui que é a seguinte essa energia característica em quiloeletronvolts dos fótons em quiloeletronvolts depende do quadrado da energia do seu anel em gigaeletronvolts e do campo magnético se lembra do campo magnético central que nós tínhamos lá no no trecho de five band acromat do Sirius era na ordem de três teslas pega a energia do sincrotron de três gigaeletronvolts três gigaeletronvolts ao quadrado dá nove multiplica por três teslas três vezes nove vinte e sete tira mais ou menos a metade disso daí vai dar treze quatorze um pouquinho mais de quinze quiloeletronvolts isso é essa energia central aqui essa energia central essa energia crítica ela diz que ela separa essa curva em duas metades em termos de potência metade da potência está para baixas frequências metade para mais altas energias e mais baixas energias a energia crítica é um parâmetro importantíssimo do seu dipolo no caso do dipolo central do Sirius a energia crítica é de dezenove quiloeletronvolts está aqui está certo a gente está em uma outra representação lá a energia a escala era linear aquela escala é logarítmica e aqui é a curva de brilho está certo que eu tinha mostrado para vocês ontem inclusive então para o Sirius a gente aquele dipolo central ele dá em dezenove quiloeletronvolts o máximo de brilho que está aqui mas você tem um brilho ainda muito respeitável até 100 quiloeletronvolts então dá para usar fótons que vão desde 100 eletronvolts até 100 mil eletronvolts no dipolo e na verdade se você tiver uma demanda menor por brilho você pode até mais longe do que isso está certo então vocês estão vendo que o dipolo é aquela coisa que eu falei para vocês é uma fonte extremamente com uma ampla gama de emissão e o que que são as curvas azuis e as curvas vermelhas aqui eu vou falar para vocês delas daqui a pouquinho não são curvas de dipolo tá bom eu quero agora fazer uma pequena digressão aqui uma curiosidade para vocês é a energia que cada elétron perde ao emitir radiação que perde por emissão de radiação depende da massa da partícula tá bom se quem tiver interesse nessa dedução matemática tem no jackson ou tem de forma mais resumida naquele livro do mobílio que eu mostrei para vocês na página logo no começo da página 9 tá certo mas a equação é essa daqui não precisa se preocupar com ela a gente não vai usar ela para nada mas eu só queria mostrar o seguinte que essa a perda de energia de um elétron por volta varia com a quarta potência da energia do seu síncrotron dos elétrons e com o inverso da quarta potência da massa ou seja quanto menor a massa maior a energia perdida maior a quantidade de fótons emitidos e por que que eu tô falando isso pra fazer uma comparação com o grande colisor de adrons o LHC do CERN o LHC do CERN é um síncrotron é um síncrotron gigantesco quilométrico megalomaníaco é muito grande só que ao invés de acelerar elétrons eles aceleram prótons é a energia nesse caso cai com a quarta potência da diferença de massa como os prótons são duas mil vezes mais maçudos do que os elétrons é dois mil elevado a quarta tá certo então é dois na terceira elevada a quarta é dois na doze é um fator dois na doze de diferença entre energia emitida por prótons a sete tera eletron volts também aí acontece que os prótons são muito mais a energia dos prótons no LHC é bem maior é mais de mil vezes maior tá bom então os prótons a sete tera eletron volts no LHC perdem por sincrotron sete kilowatts e lá no Sirius eu falei pra vocês que os elétrons a três giga eletron volts são 236 gente na prática seria impossível acelerar elétrons lá no ser com essa energia porque a perda de energia seria tão grande mas tão grande que não existiria energia no mundo suficiente para alimentar esse sincrotron interessante né guarda essa informação aí para você falar lá no bar outro dia quando liberarem os bares por favor vamos lá essa aqui é aquela curva que eu mostrei para vocês de dipolo para os dipolos do CERN operando em diversas energias quando ele opera na energia máxima ele tem essa curva aqui tá vendo que aqui agora é em elétron volts não mais em quilo elétron volts então o CERN é uma excelente fonte do que a gente chama de ultravioleta distante ele nossa de visível ele tem muita luz visível que sai de lá mas o brilho não é isso aqui não é brilho isso aqui é fluxo então eu não sei se o brilho eu não sei nem dizer qual que é o brilho dele mas o fluxo é bem respeitável tá bom então aqui você tem uma fonte que vai lá do visível e para ultravioleta então isso fica de curiosidade para vocês inclusive o pessoal usa essa radiação para fazer diagnóstico lá do CERN mas vamos lá agora a gente já viu como é que funciona o dipolo o dipolo é o estándar o que sempre existiu existe uma outra maneira de você usar o síntroto de uma forma mais esperta lá naqueles trechos retos você coloca aquilo que a gente chama de dispositivo de inserção eles têm esse nome porque eles são inseridos no trecho reto e o que são esses dispositivos de inserção são simplesmente ímãs que podem ser permanentes ou eletroímãs a gente vai ver exemplos dos dois casos que defletem os elétrons muito mais do que os dipolos fazem tá certo então é como se realmente fosse a montanha russa para elétrons a ideia é que os elétrons entram na trajetória ideal deles são extremamente defletidos dentro desse arranjo de ímãs e saem como se nada tivesse acontecido só que no meio dessa deflexão toda aqui muita radiação é emitida e isso pode ser feito de algumas formas por exemplo você pode ter a situação em que você tem muitos ímãs que defletem um pouquinho de cada vez nesse caso isso é chamado de um ondulador os cílios só tem onduladores como dispositivo de inserção eles são os melhores tipos de dispositivos de inserção porque dão o maior brilho só que tem as suas peculiaridades que a gente vai falar daqui a pouco os onduladores existe um efeito de interferência porque como aqui as reflexões são muito pequenas tudo isso aqui acaba sendo aproximado por uma senoide essa trajetória é uma trajetória realmente periódica dentro e existe um efeito de interferência entre a radiação emitida em cada deflexãozinha aqui esse efeito forma um efeito de interferência e não só um efeito de interferência que faz com que seja muito mais colimado o feixe esse feixe é mais colimado do que o feixe de um dipolo lembra que a abertura de um feixe de dipolo ele era 1 sobre gama aqui ele é 1 sobre gama e ainda depende do número de polos que você tem aqui da raiz quadrada do número de polos então aqueles 200 microns dos cílios são ainda menores para um ondulador uma outra maneira que você tem é de colocar poucos polos mas muito fortes que checoalham de uma forma anarmônica de uma forma não senoidal o seu feixe e como esses pulsos são não senoidais você acaba tendo aquela mesma coisa do dipolo você faz uma transformada de Fourier disso e você tem muitas componentes então o Wiggler na verdade é praticamente uma série de dipolos em série você quanto mais dipolos você tem mais radiação você tem então a quantidade de radiação de um Wiggler ela é proporcional ao número de períodos de ímã que você tem aqui os períodos são azul e amarelo azul e amarelo azul e amarelo azul e amarelo então aqui a gente tem períodos aqui tem um dois três quatro cinco períodos tá certo então a radiação emitida por um Wiggler ela parece com a do dipolo só que multiplicada pelo número de de períodos a radiação emitida pelo modulador não parece com a radiação de dipolos eu vou mostrar para vocês como que ela parece e ela varia com o quadrado do número de períodos e aí que a coisa fica bem interessante tá bom mais detalhes sobre isso tem nos livros também e aqui são as curvas de brilho desses três tipos de de fontes os ímãs dipolares que a gente viu anteriormente isso aqui é brilho tá certo brilho de terceira geração isso aqui para o caso de um símcrotron lá na França os Wigglers como eu mencionei para vocês os Wigglers eles tem a cara de um dipolo só que multiplicado pelo número de de repetições e os onduladores por ter esse efeito de interferência construtiva eles acabam emitindo muita radiação em picos isso aqui é o primeiro harmônico segundo harmônico terceiro harmônico quarto harmônico assim vai indo como os onduladores eles dão um brilho muito maior do que o dipolo ou mesmo que os Wigglers eles acabam sendo a fonte de radiação de escolha para as máquinas de quarta geração então nos sírios nós temos linhas que são baseadas em onduladores e linhas que são baseadas em dipolos nós não temos Wigglers não teremos Wigglers não temos Wigglers previstos nos sírios tá bom mas pô Júlio o interessante do síncrotron não era justamente esse espectro amplo contínuo e tudo mais agora com o ondulador a gente perdeu isso não perdemos porque na verdade o valor desse pico aqui depende do campo magnético se você ajustar o campo magnético do ondulador você faz esse pico correr para um lado e para o outro e você consegue cobrir toda essa faixa variando a posição desse pico isso é chamado no caso de ondulador anda cara foi no caso de onduladores é chamado de turning curve é o pico do ondulador em função de diversos parâmetros aqui a gente fala deixa eu voltar aqui previous e a gente tá prestes a morrer aqui nossa apresentação vamos lá aqui deixa eu ir lá aqui foi 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 mais um mais um e é eu vou passar dessa esse esse slide aqui tá ruim eu vou passar ele pra frente aqui deixa eu passar deixa eu começar ele é aqui sim e a apresentação tá morrendo aqui gente deixa eu deixa eu sair da apresentação e começar de novo vocês estão vendo uma tela azul por enquanto deu tela azul pra mim aqui também eu tô recomeçando o o meu a minha apresentação aqui só um instante aula dois é de hoje tá aqui é sem recuperar vamos lá vamos lá volta aqui meu colega eu já vou passar daquele slide lá que talvez tenha algum gif alguma coisa que ele não tá gostando ixi vamos lá back in business deixa eu voltar esse aqui shift f5 vamos lá ai gente acho que meu computador aqui tá meio o lorival oi eu vou eu vou sair um instantinho só pra eu recomeçar reinicializar meu computador aqui vou voltar tá bom ok tá bom você eu acho que fica atento vou sair eu vou desconectar aqui porque tá muito lerdo tudo aqui eu acho que ele tá perdendo perdendo só um instantinho computador do professor tem um problema ele tá reinicializando o computador já ele entra novamente eu acho Obrigado. 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 Não sei qual computador ele usa. Vai demorar para iniciar. Pronto. Já voltou. Voltei. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Continuamos aqui. Vou ter que compartilhar minha tela. Já está nesse aqui. Compartilha. Ótimo. Aqui, deixa eu abrir o chat, o Q&A. Obrigado, Alan. Valeu pela força aí. Gente, está tudo zerado para mim aqui, como eu entrei agora. Está tudo zerado. Se alguém fez alguma pergunta enquanto eu estive fora, desculpa aí. Por favor, recoloque aí, tá bom? Então, como se nada tivesse acontecido, nós voltamos aqui para o nosso Tannen Curves. Dando continuidade aqui, vamos lá. Gente, o que você faz, em geral, esses onduladores, eles têm imãs permanentes. O que você faz, você muda o que a gente chama de gap desse ondulador. Você afasta e aproxima esses imãs. Fazendo isso, você muda o campo magnético efetivo ali onde os elétrons passam e você muda a posição do pico. Então, você consegue ajustar de forma bem controlada aonde você quer que o máximo de brilho chegue. Isso aqui é uma curva antiga do sincrotron antigo, do único ondulador que nós tínhamos no sincrotron antigo. Hoje, no sincrotron novo, a coisa é bem mais interessante, tá certo? A gente vai ganhar brilhos, um fator de brilho em relação ao sincrotron antigo da ordem de mil, em alguns casos, tá bom? Então, o ondulador, apesar de ter... Então, a mensagem que eu quero transmitir agora é, o ondulador, apesar de ter picos de emissão, eles são sintonizáveis. Esses picos, vocês estão vendo aqui, eles têm uma certa largura. E isso é muito importante com o que eu vou falar daqui a alguns slides, quando eu falar da linha de luz, tá certo? Porque mesmo essa largura sendo estreita, a gente ainda precisa selecionar nessa largura o comprimento de onda, a energia que nós temos interesse. Então, vamos lá. Tocando em frente... Vamos lá. Aqui, agora... Isso aqui, vamos falar de dois tipos de onduladores, e realmente existem muitos. O tipo mais comum é o que tem em vários síncrotrons, e teremos vários desses nos cílios, são onduladores planares. Onduladores planares são dois conjuntos de ímãs. Então, aqui, o campo magnético vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, e assim vai indo. Isso faz com que a deflexão... Lembram da lei de Lorentz? A deflexão é sempre perpendicular ao campo e à direção de propagação do elétron. Então, faz o elétron oscilar na horizontal. O campo vertical faz o elétron oscilar na horizontal. Isso é extremamente interessante, porque na direção que o elétron oscila, é a direção de oscilação do campo elétrico da radiação eletromagnética. E o campo elétrico da radiação eletromagnética determina a polarização da luz. Então, se você tiver um ondulador desse tipo aqui, ele vai produzir radiação com polarização estritamente linear, horizontal. Então, os onduladores planares fornecem radiação com polarização linear. Se você girar de 90 graus aqui em torno da direção do feixe, você poderia ter polarização vertical linear. No Sirius, isso vai ser usado em alguns casos também, tem algumas vantagens. Uma outra possibilidade de onduladores são onduladores que a gente chama de helicoidal. Nesse caso, ao invés de você ter um conjunto em cima e um conjunto embaixo, você tem dois conjuntos em cima e dois conjuntos embaixo. Esses conjuntos em cima podem mudar o que a gente chama de fase entre eles. Pode ir para frente e para trás de forma independente. E com isso você consegue controlar a direção do campo magnético de forma muito requintada aqui. Eu vou descrever isso no próximo slide. Esse aqui é outro tipo de ondulador helicoidal, é chamado de ondulador delta. Nesse caso, em vez de serem quadradinhos em cima do lado, quadradinhos em cima do outro lado e o mesmo embaixo, você tem uns triangulozinhos. Isso torna o ondulador bastante simétrico e dependendo da posição desses caras, você pode mudar a configuração de campo magnético. E mudando a configuração do campo magnético, você muda a direção em que os elétrons oscilam. E, portanto, dá para controlar a polarização deles. Isso está mostrado nesse gif aqui, que dependendo da posição entre esses cassetes, a gente chama de cassetes, você pode ter polarização linear vertical, passar pela polarização circular, polarização linear horizontal e qualquer uma delas intermediárias. Isso aqui é o coringa, é o canivete suíço de fonte de radiação, porque você consegue realmente controlar a polarização. E notem, você consegue controlar a polarização de raio-x. Controlar a polarização é algo muito bem estabelecido, razoavelmente fácil de ser conseguido em luz visível, em ultravioleta, em lasers. Mas fazer isso em raio-x é bastante complicado. Então, conseguir ter esse tipo de controle com o ondulador é uma das vantagens do Syncrotron também, tá bom? Aqui são fotos de onduladores reais. Isso aqui é um ondulador planar. O fato é que esses ímãs, essa quantidade imensa de ímãs, uns do lado dos outros, fazem forças titanescas sobre o sistema. Então, você tem que ter todos esses suportes que são muito pesados, muito robustos, para aguentar essas forças. E isso tudo tem que ser subir e descer, abrir e fechar o gap, tá certo? Aqui é um outro tipo de ímã, e nesse caso, os ímãs são eletroímãs supercondutores. Então, aqui você tem diversos eletroímãs que estão aqui dentro, são bobinas supercondutoras que você consegue controlar o campo magnético não mexendo na distância entre eles, mas mexendo na corrente elétrica que você faz passar. E nesse caso, esses caras têm que estar dentro de vácuo e no mesmo vácuo do anel de armazenamento. Então, os elétrons passam dentro disso daqui e sofrem o desvio dentro do vácuo, tá certo? Isso é o tipo de... das versões mais sofisticadas de onduladores que a gente pode ter. São extremamente complexos e difíceis de trabalhar, mas funcionam, tá bom? Com isso, eu quero encerrar a parte de máquina mesmo agora. Então, a gente falou da máquina que mantém os elétrons girando e falamos de todos os efeitos que produzem a radiação. Então, isso aqui eu relembro aquilo que nós conversamos ontem. Síncrotrons emitem radiação em amplo espectro. Lembra disso? Síncrotrons permitem controle da polarização e agora vocês sabem como. Através dos... Os dipolos do anel de armazenamento sempre produzem radiação linearmente polarizada na horizontal, tá bom? Porque como a deflexão é na horizontal, a radiação é polarizada na horizontal. Síncrotrons podem possuir uma alta taxa de coerência. Isso a gente viu ontem devido ao tamanho pequenininho dessas amostras do feixe. Então, o tamanho do feixe de elétron sendo pequeno, o feixe de fótons é pequeno e você tem uma alta coerência. Síncrotrons têm alto brilho. A gente viu ali principalmente os onduladores. Os onduladores têm um brilho muito grande. Somente lasers têm brilho maior que onduladores, tá bom? E hoje a gente pode adicionar mais uma informação que vocês viram. Que o feixe de síncrotron é pulsado. Portanto, você pode fazer experimentos de forma dinâmica. Experimentos dependentes do tempo. Experimentos estroboscópicos, às vezes a gente fala. Tá jóia? Então, isso é o que eu quero falar para vocês dessa parte da máquina até a produção. A gente chegou na parte agora das linhas de luz. Nós temos um pouco menos de 20 minutos. Eu não vou parar agora. Eu vou continuar em frente para tentar chegar no final, tá bom? Se der tempo, a gente responde no final. Se não der, guardem, anotem aí. Amanhã a gente conversa a respeito. Então, vamos lá. Linhas de luz. Essa aqui é um esquema do Sirius. Então, o Sirius, aqui dentro, tem um anel de armazenamento. Na saída... Então, o anel de armazenamento é assim. Cada multiband acromat. Cada período daqueles tem uma saída de bending magnet. Pode ser do bending magnet central, que é a maior parte deles. Ou pode até ser do bending magnet menor, de menor campo. Se você quiser energias menores. As linhas de ultravioleta usam esse tipo de... A gente vai ver isso. Usam esse tipo de bending magnet. E entre cada vértice desse polígono de 20 lados, que é o Sirius, tem os trechos retos. Então, você pode ter dispositivos de inserção. Alguns trechos retos não dá para colocar dispositivo de inserção porque vão receber as cavidades de radiofrequência, tá bom? Então, não dá para ter 20 trechos retos com dispositivo de inserção. O que você pode ter é um trecho reto com vários dispositivos de inserção em série. Como você tem até 7 metros e meio, você pode colocar vários de 1 metro e meio, 2 metros em série. Mas você tem que colocar outros elementos também. Então, não dá para tuxar o trecho reto de dispositivo de inserção. E aqui são várias linhas, gente, que estou representando aqui. As linhas que estão em vermelho são linhas de ondulador, que já... Aqui que são de ondulador. As linhas que estão em azul são linhas de ondulador de raio-x moles. A gente vai falar essa diferença entre raios-x moles e raios-x duros daqui a pouquinho, porque isso é extremamente importante, tá bom? E tem algumas linhas de bending magnet indicadas aqui, que é a linha Coati, a linha Charu, a linha Imbuia, a linha Mognum, são linhas que vão... O que cada uma dessas linhas faz, eu vou falar para vocês à medida que a gente falar das técnicas. Mas o fato é que você tem diversas linhas que operam em paralelo durante a operação dos cílios, cada uma fazendo experimento numa faixa de energia diferente, e mesmo aquelas que compartilham a mesma faixa de energia, como as vermelhas aqui, com experimentos com técnicas diferentes. E a gente vai ver tudo isso ao longo dos próximos três dias. O que cada uma dessas linhas faz. A gente não vai poder falar de todas, 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 mas falaremos da maior parte delas, tá bom? O Diego perguntou se cada linha de luz é responsável por filtrar os fótons. Isso, a gente vai ver agora... Essa é a meta da gente agora, Diego. Ver como que a gente filtra esses fótons, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu vou pegar uma linha daquelas que eu mostrei, qualquer. Na verdade, não é qualquer. É a linha Carnaúba, que é a linha mais longa que nós temos nos cílios. Entre o ondulador da linha Carnaúba, que vai ser um ondulador de campo horizontal para ter polarização vertical, que nem eu falei para vocês que poderia ser interessante. Entre o ondulador da linha Carnaúba e a amostra, são 145 metros, gente. E aí vem uma das perguntas de ontem. Por que ser tão longo? E agora a gente vai entender. A primeira coisa que você tem é que você tem que selecionar parte do feixe que sai, que tem muito feixe espalhado, então você tem que selecionar uma parte central do feixe. A gente pega quase tudo, mas a gente sempre tem que ter umas fendas, que a gente chama de fendas brancas, porque a gente chama que o feixe que sai daqui é o feixe branco. Essas fendas têm que suportar uma carga térmica muito grande, então elas são bem robustas, mas elas selecionam, fazem a primeira seleção da parte do feixe que você faz. Mas realmente é cortar o feixe, tá certo? Uma vez que você tem o feixe, você começa a ter espelhos. Os espelhos são os elementos ópticos mais comuns em linhas de raio-x. Os espelhos têm diversas finalidades, a gente vai falar deles daqui a pouco. Você tem mais fendas à medida que você avança na sua linha de luz, tá certo? Você tem outros espelhos e depois vem aquilo que é, Diego, que é o que seleciona a energia que você quer realmente. No caso da linha Carnaúba, a gente chama de monocromador de quatro cristais, de quatro reflexões. Eu não vou poder entrar muito no mérito, mas eu vou falar rapidamente como é que ele funciona daqui a pouco. Passado o monocromador, o monocromador é o coração da linha de luz. É provavelmente o elemento mais importante na maioria das linhas de luz. E ele é que seleciona daquela faixa que a gente tem dos sírios, daquela faixa de energia que a gente tem dos sírios, quais fótons vão chegar até a sua amostra. Isso depois de ter mais espelhos no caminho. E respondendo a pergunta de ontem sobre por que ter linhas tão longas, o fato é que tudo isso se comporta como um grande microscópio, um grande telescópio, um grande equipamento óptico. E se lembra lá da ótica que você tinha a magnificação de alguma coisa, de uma imagem, de um objeto sendo o braço de entrada dividido pelo braço de saída? Quando você quer demagnificar bastante, o tamanho do feixe que sai do síncrotron já é pequeno. Mas se você quiser que ele seja menor ainda, você tem que demagnificar ele com umas lentes. As lentes para nós são os espelhos, a gente vai ver isso. E para isso você precisa de distâncias, de braços muito grandes de entrada e muito curtos de saída. E por isso que você tem braços muito grandes. Veja o seguinte, que a fonte realmente do cara aqui dessa linha, a fonte secundária, está a 56 metros. Entre a fonte de radiação efetiva, que é devido a esse espelho aqui, e esses espelhos aqui tem quase 100 metros. Esses espelhos refocalizam na amostra. E entre esses espelhos e a amostra, tem meio metro. Então você está demagnificando um fator 100 dividido por 0,5. É quase um fator 200. Então aquele seu feixe que já era pequeno vai ficar minúsculo. E é por isso que essa linha de luz consegue ter feixes da ordem de 30 nanômetros de tamanho. Essa linha está parcialmente em operação ainda. Hoje eles já conseguiram 100 nanômetros de tamanho. A ideia é que no futuro eles consigam chegar a 100 nanômetros de tamanho. Mas vocês estão entendendo? O que a gente vai fazer agora é conversar um pouco sobre cada um desses elementos aqui. Então tudo isso tem que ser feito sem perder o brilho, sem perder a polarização e sem perder a coerência. Então existe toda uma equipe dentro do Sirius ou dentro de qualquer síncrotron, especialistas naquilo que a gente chama de ótica de raio-x, para desenhar esse tipo de linha de luz. Mas vamos falar agora dos três elementos principais, que são espelhos monocromadores. Eu vou dar alguns exemplos para vocês depois. Os espelhos têm diversas finalidades. Em raio-x a gente não consegue ter lentes. Na verdade a gente até consegue ter, mas elas são muito difíceis de utilizar. Então os espelhos acabam tendo a função de defletir, colimar o feixe, focalizar e como filtro de energia. Como que isso funciona? Por exemplo, você tem aqui, essa aqui é uma típica representação dos elementos ópticos de uma linha de luz. Aqui tem um espelho plano, que você coloca esse espelho no plano, o feixe vai para uma certa estação experimental. Perdão, quando você coloca o feixe aqui, ele é defletido e vai para essa estação experimental. Quando você tira esse feixe, ele segue reto e vai para outra estação experimental. Isso permite você ter mais de uma estação experimental na mesma linha de luz. Isso é muito útil para maximizar os recursos, tá certo? Então o que o feixe faz é só isso. Você tem um espelho plano que você coloca, deflete, você tira, ele não deflete. Uma outra possibilidade é você ter um feixe que é divergente, e praticamente todo feixe de fótons é divergente, e ter um espelho com uma curvatura tal que o feixe saia paralelo. Isso se chama colimar o feixe. Isso é muito interessante para diversas soluções óticas. Eu não vou entrar no mérito hoje aqui. A outra possibilidade, ao invés de colimar o feixe, é ter que essa curvatura, ao invés de colimar, focalize. Isso aqui é usado muito. E essa curvatura pode ser toroidal, elipsoidal, esférica, cilíndrica. E isso que determina a qualidade desse espelho aqui é muito importante. Esses espelhos são caros, são longos. E eles determinam a qualidade da linha de luz. É a qualidade desses espelhos que vai dizer para a gente que não vamos perder brilho, coerência e as propriedades boas do síncrotron, tá bom? E, finalmente, a primeira filtragem que a gente pode fazer do síncrotron para selecionar a energia que a gente quer também é com os espelhos. E isso é muito, muito importante para vocês entenderem como usuários. Segue aqui junto. Isso aqui são curvas de refletividade de espelhos, tá certo? Para diferentes energias quando o espelho é recoberto com diferentes materiais. Olha essa curva azul aqui para um espelho que é silício puro, ou seja, ele tem uma superfície que é um óxido de silício. Aqui ele está em reflexão total e chega em um certo ângulo, para uma certa energia crítica e ele para de refletir. Então, digamos que você está em uma linha que tem um ondulador. Esse ondulador você quer usar, sei lá, 5 kV, mas o ondulador ele fornece 5 kV, 10 kV, 15 kV, que são os harmônicos. Então, você pode usar um espelho desse para selecionar só os 5 e matar o 10, matar o 15 e por assim vai indo. Agora, se você quiser usar o 15 elétron volts, você vai ter que mudar esse espelho um pouquinho para usar uma outra cobertura, uma cobertura de ródio nesse exemplo. Então, é assim que um espelho pode servir como filtro. Ele geralmente é um filtro passa-baixa de energias. E a energia de corte depende do ângulo de incidência e depende do material de recobrimento desse espelho. Eu não vou poder entrar muito mais nesse detalhe, porque a gente está meio atrasado, mas isso é importantíssimo para vocês. Quando vocês forem em uma linha de luz, se informem qual que é o recobrimento do espelho da linha para vocês terem uma ideia se ele funciona ou não como filtro, tá bom? Eu falei para vocês que não tem lentes de raio-x, mas na verdade existem lentes de raio-x, elas são extremamente exotéricas, exóticas realmente. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar disponível essa apresentação, daí vocês olham esse artigo aqui. É um artigo especificamente sobre lentes de raio-x que permite focalizar o feixe em focos nanométricos, tá bom? Como eu tinha dito, os onduladores têm essa faixa de emissão de picos. Mesmo um único pico do ondulador ainda tem uma largura que é razoavelmente alta para muitos experimentos. Essa faixa de 15 eletrovoltos aqui desse primeiro pico ainda é muito alta. Então a gente deveria ter um jeito de selecionar. E o que a gente quer é justamente ter algum mecanismo de selecionar apenas uma pequena parte aqui. O Lorival me alertou para cinco minutos. Eu não vou conseguir terminar o que eu tenho que falar hoje, então eu prometo para vocês que eu retomo amanhã. Eu prefiro falar algumas coisas com um pouquinho mais de propriedade do que despejar, deixar de falar o que eu tinha pensado para vocês, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho mais aqui agora. Eu vou até essa parte de monocromador e daí vou encerrar. Então para você selecionar isso daqui, a gente tem que usar os fótons, eles têm, a gente quer uma energia E. A gente não consegue uma energia única E de fótons. Sempre tem uma variação de energia. Isso é chamado de resolução. Essa resolução é geralmente uma gaussiana em torno da energia que a gente tem interesse. Essa resolução experimental depende da sua linha de luz. E a gente fala de poder de resolução. Então vocês vão ver isso na descrição das linhas de luz que vocês vierem a utilizar. O poder de resolução é dado pela energia que você quer dividido por essa variação de energia. Isso é poder de resolução, tá bom? Isso aqui é uma nomenclatura, é um jargão que eu gostaria que vocês interiorizassem aí. Então, para encerrar, a ideia de todo monocromador é essa. Você tem um elemento de dispersão, tipo um prisma para luz visível. E aqui daí você põe alguma coisa que selecione parte desse elemento que é dessa radiação dispersada. Então você sempre coloca um elemento de dispersão e seleciona parte do que é dispersado. Por que eu estou falando isso? Parece óbvio, mas olha só. Quando você dispersa, a gente tem que estar selecionando. Então a gente dispersa e seleciona com a fenda de saída. Quanto menor a abertura dessa fenda, melhor a resolução em energia. Só que menos fótons passam. Então a vida de um experimentalista em raio-x é sempre fazer um compromisso entre resolução e fluxo. Quanto maior um, pior o outro, tá bom? Eu vou voltar nesse assunto. A partir de amanhã eu volto exatamente aqui. Eu vou encerrar agora. Eu peço bastante desculpas pelo problema que eu tive, tá certo? Espero que amanhã não aconteça, mas não tem muito como prever, tá bom? Tem duas questões aqui que eu vou mencionar rapidamente. Então o Diego pergunta do filtro. Então a gente vai ver essa parte do filtro a partir de agora, Diego, e amanhã em mais detalhes. E o Theo pergunta como que é feito o alinhamento de todos esses sistemas. É uma quebra-cabeça, Theo. Mas isso é feito pouco a pouco. Você faz do começo da linha até o final. Existe um grupo específico que faz isso com a gente. É um grupo que a gente chama de geodesia. O pessoal consegue alinhar todos esses elementos com precisões de posição XYZ micrométricas e de ângulos de nanoradiano, pra você ter uma ideia. Então tudo isso é feito e leva meses até você alinhar tudo isso de forma satisfatória, tá bom? Gente, vou encerrar por aqui. Eu já tô ficando até no escuro aqui. Já deu seis horas, tá bom? Desculpa pelo problema que eu tive na minha apresentação. Esperemos que não se repita, tá certo? E amanhã a gente volta. Questões de hoje, anotem com vocês aí. Amanhã a gente... Não deixem de repeti-las amanhã, tá bom? Tudo certo então, Lorival? Estamos tranquilos? 30 segundos de antecedência? Sim, professor. Estamos dentro do tema. Dentro do tempo. Tô na legalidade, então. Tá beleza, então. Amanhã a gente se fala. Muito obrigado a todos. Aí amanhã a gente conversa um pouquinho mais sobre instrumentação de leira de luz. E terminamos com as técnicas. Até mais, gente. Ok, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.